O vento grita a alma, procuramos amar Mas eu sei, Jesus me olha e te vê E diz, filho, eu vou te socorrer Ó, da cinza, eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E tá sozinho, quem sabe a sozinha Mas sou o Deus, que é muito bom de subir Nesse momento vou abençoar você Aleluia! 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 O sorriso que havia em seu consumo Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está vertido Vai vivendo imugido Em fantasia Foi arremessado contra o mar Açoitado pelos venas mais Chora o vento grita a alma, procurando amar Mas eu sei, Jesus me olha e te vê Sim, filho, eu vou te socorrer Toda cinza, eu vou te levantar Sou o meu Deus, é só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E tá sozinho, quem sabe a sozinha Mas sou o Deus, que é muito bom